Bom, a próxima pergunta a gente até já falou bastante sobre isso, que seria sobre o som do Vectrex, né? Que ele possui o mesmo chip de som do Intellivision, que era obviamente mais avançado do que o que era utilizado no 2600. E ele também tinha alto-falante próprio, que causava até o lance daquele buzz que ele emitia, né? E aí a pergunta era como que essa combinação se portava no Vectrex? Esse chip de melhor qualidade para a segunda geração, junto com esse alto-falante aí embutido e tal. Além do lance do buzz, o que você podia falar para a gente mais aí sobre isso, Lazelli? O áudio dele é decente, né? Como eu falei, alguns jogos tem musiquinha, mas não tem musiquinha só na introdução. Mas são jogos com som bem simples, né? Porque é um filme de 3 canais, não tem muito milagre. Mas eu acho que são decentes, os efeitos são agradáveis, os barulhos de tiro, os efeitos de asa batendo, de movimento e tal, são bastante competentes. Eu acho que ele não fica atrás de ninguém nessa época, não. Inclusive o Shaolin está falando aqui para a gente que essa trilha sonora que está tocando aí na live, o pessoal que está assistindo, ela foi feita utilizando a tecnologia do Vectrex, através daquele chiptune. Tem até música do Tiro da Pesada aí, que já passou aí, que deve rolar de novo aí, que está sendo feita como se fosse com a qualidade do Vectrex na época. E parece que é bem legal. A gente que está participando do programa não está ouvindo, mas o Shaolin ouviu e falou que é bem maneiro. Então já demonstra a qualidade do conjunto de som dele, não era qualquer coisa. Deve ser software usando o chip de áudio, né? Isso, é isso aí. Exatamente. As brincadeiras que eles fazem até com remakes de Game Boy, ultimamente... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim.